Oi gente, bem-vindos ao meu canal Prazer Fernanda. E continuando hoje na nossa aula, a gente vai começar as primeiras camadas do nosso retrato. Já tô aqui com a foto, porque primeiramente eu quero que vocês observem muito as cores. Eu acho que eu falei no último vídeo aqui no canal, né, de vocês observarem as cores que tem na fotografia. Se você não viu esse vídeo, depois de terminar aqui, vai lá ver. Tem uma playlist, né, desse mini curso que eu tô dando aqui. Enfim, observem as cores, né, todas as cores que vocês conseguirem ver na fotografia, pra vocês já teriam noção, pra quando for na hora da pintura vocês saberem mais ou menos os tons que vocês vão utilizar. E é muito importante vocês observarem, porque isso deixa o retrato mais realista. Se a intenção de vocês é deixar o retrato, né, mais realista, o mais próximo possível da referência, é muito importante essa observação de cores. Então, vou mostrar mais ou menos como é o passo a passo, né, como eu faço, as escolhas de cores, tudo certinho. Então, vamos lá. Então, vou começar mostrando esses dois pincéis. Esse é da Van Gogh, que veio na paleta. E esse aqui eu comprei recentemente, da Daler. Eu tô amando esse tipo de pincel, né, mais chato, acho que se fala assim. Essa é a aquarela da Van Gogh, e vou utilizar o papel celulose, certo, da Canção. E agora vamos fazer alguns testes de cores do tom da pele. Eu vou utilizar esse tom aqui, de vermelho, tá? Eu vou deixar a numeração da cor na descrição pra vocês. Eu vou usar aquele tom ali de rosa também. E esse tom aqui é de amarelo. Mistura bem. E aí agora vamos fazer aqui o teste no papel pra ver como se sai. Esse vai ser o tom da pele, tá? E aí eu já vou começar com bastante água, na verdade, né? Vou começar a pele só pra dar um up e não ficar nada estranho. Já que a gente, a aula de hoje é sobre olhos, né? No caso, sobrancelha, os cílios, tal, como se faz. Então, eu vou começando passando essa camada, bem fininha, com água... Com bastante água, e aí deixando alguns pontinhos de luz no papel. É super importante, se vocês querem algo mais bonito aos olhos, e até também pra o seu estilo, não sei. Tipo, você não pintar algumas partes. Tipo, aí no nariz, ó, eu deixei sem pintar mesmo. Então, assim, quando essa tinta seca, ela fica linda, porque dá esse contraste da cor com o papel branco, né? Eu acho bem bonito. Fica aí a dica pra vocês, se vocês quiserem. Então, basicamente, em alguns locais eu já vou escurecendo. Já vou deixando um tom mais escuro, tá? Eu tô olhando pra referência. E é isso. Só ir espalhando mesmo. Como vocês podem ver, eu já tirei um pouquinho do grafite, mas mesmo assim dá pra ver, é bem lindo. Mas quando a gente vai passando as camadas, vai sumindo e não fica tão, tão visível assim. Então, não se preocupem quanto a isso. Recomendo que com papel de celulose, vocês façam batidinhas no papel e não esfreguem tanto. Nessa parte aí, ó, como eu tô indicando, eu vou passar um roxo. Roxo mesmo, tá? Não misturei com nenhum outro tom. E aí eu vou passar nessa parte de baixo dos olhos. E pra deixar esse ar mais escuro, né? E que também é uma das cores que eu observei, né? Como eu disse a vocês, é sempre bom vocês observarem. Porque quanto mais cores você coloca na pintura, mais realista ela fica. Então, assim, geralmente embaixo dos olhos, pessoas mais brancas, né? Tendem a ser um pouquinho mais roxo. Tô colocando um pouquinho de verde ali, tá? Nesses cantinhos. Porque foi a cor, né? Que eu identifiquei ali. E agora eu vou utilizar esse tom de amarelo. Vou deixar aqui a numeração na descrição. E aí eu vou passar ali nessa parte, né? Nessa região dos olhos. Só pra já dar um contraste e meio que finalizar já. E agora eu vou partir pra os olhos. Eu não deixo a parte do olho branca. Eu sempre pinto de azul. Porque, na verdade, ela não é branca, né? Se vocês observarem bem. E nessa referência em específico, tá bem azul. Um pouquinho de vermelho. Eu gosto sempre de colocar nos cantinhos dos olhos, que é onde é mais vermelhinho, assim. Então, eu sempre coloco um tonzinho de vermelho nos cantos. E aí eu vou esfumando. Sempre esfumando pra deixar bem mesclado e deixar bem esfumadozinho. Eu gosto. Então, vou passar aqui um estiracinho só pra ver se o pincel tá muito carregado. E aí vamos começar agora aqui na parte do olho, né? Escurecer mais essa partezinha. Vocês estão vendo que o meu grafite também já tá bem pesado. Então, isso ajuda. Em algumas partes do corpo, né? Depende de se é muito escuro. Eu já deixo nenhum tom, o grafite, né? Eu deixo bem forte, porque isso também me ajuda. Eu não preciso usar tanta tinta assim. Então, basicamente é só você ir passando nos cantinhos e sempre ir esfumando. Eu já vou esfumando também. E aí puxando pra os locais, né? Pra ir mesclando com os que tá escuro também. Sempre já vou esfumando tudo. Só a esfumadeira. E aí, basicamente é isso, né? Essa partezinha também, que tá mais escuro. Já vou passando o tom e já vou esfumando também. E não se preocupem, tá? Se ficar alguma manchinha. Isso na hora que secar vai dar o contraste. Vai se esfumar, né? Junto com as duas mais cores. Então, não se preocupem. Agora vamos pra parte do olho. Já peguei um tonzinho de verde pra fazer a base. Eu sempre prego um tom bem claro. E aí eu preencho toda a bolinha do olho. E aí com um pincel bem fininho, ó. Esse tá o E.S.A.Nilton. O zero, 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 zero. Aquilo é muito fininho. Eu já vou fazendo outras partes, né? Enquanto aquela seca. E aí eu fui fazendo, tipo, meio que aquelas venhas que a gente tem no olho. Porque na referência tem bem fraquinho, mas tem. Vocês observem bem que vocês vão ver. Eu aproximei bem a imagem, então ela não tá tão boa assim. Mas só pra vocês verem mesmo de perto como é. E aí eu vou só esfumando, fazendo mais detalhes. Quanto mais detalhes você fizer, mais realista fica. Tá, não vai exagerar também. Mas assim, detalhezinhos pequenos, minuciosos. É o que dá o resultado bem legal. E aí fui só ajeitando mais e mais e mais. E agora chega a parte dos tons mais escuros. Como a camada de baixo já tá seca, então eu acho que fica melhor, né? Pra trabalhar. Então basicamente eu vou pegando tons mais escuros. E aí como a redor do olho, né? Da referência tá mais escuro. Então a gente vai escurecendo. Eu não uso preto, tá, gente? Esse é um tom de cinza. Eu vou deixar aqui na descrição. É que eu não sei falar os nomes em inglês. Mas eu vou deixar aqui todas as numerações das tintas que eu utilizei. Eu não uso preto. Esse é um tom meio que de cinza. E os cilhozinhos, né? Sempre façam o mais natural possível. Acompanhando, né? O olho mesmo. Porque nossos cílios não é tudo reto pra cima. Então tem uma curvatura. Então vocês façam as curvinhas. Não precisa ser retinho. Então vocês podem fazer essas curvinhas. Fazer uns meio doidos lá no meio. O importante é deixar bem naturalzinho. Como é o da gente mesmo. O da gente não é reto, duro pra cima. Enfim. Mas tá aí os cilhozinhos. E a sobrancelha é a mesma coisa. O pincel bem fininho. E eu vou puxando. Eu também não faço, tipo, tudo em ordem. Vocês vão ver que... É... Eu vou puxar aqui, ó. Esses do fundo. De outro jeito, né? Não nessa mesma posição que eu tô. Esse puxar desse outro jeito dá esse efeito. E geralmente, né? O final aqui da nossa sobrancelha é mais escuro. E o resultado foi esse. Que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E tenham aprendido mais um pouco. Sobre como pintar olhos, né? E no caso a sobrancelha, com os cílios. Enfim. Fiquem ligadinhos. Ativem as notificações. E se inscrevam no canal pra não perder. E é isso. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!